Alô galera, aqui é o humorista Pedro Manso do programa do Ratinho do Domingo Legal Alô Roberto Carlos, meu ídolo, aqui é o Pedro Manso, eu já te entrevistei duas vezes Fomos apresentados através do Tom Cavalcante e eu quero te fazer um pedido Roberto, por favor, cante com o meu amigo, o meu amigo Vicente Teles Morou?